Oi gente, eu sou o Lucas e esse é o Pão com Pop. E bora reagir à segunda faixa liberada do Juliette Sessions? Já rolou o react de Bença, que foi a primeira liberada aqui no canal, inclusive vou deixar ele destacado aqui nos cards, na tela final, nos comentários, enfim. Pra vocês conferirem, caso ainda não tenham feito. E hoje ela liberou a segunda faixa, que é Meu Pedaço de Pecado, que é um cover do cantor João Gomes. Eu não conheço a versão original, então tudo aqui pra mim vai ser novidade. Vocês estão preparados? Antes da gente começar, eu queria deixar aquele recadinho básico, caso você goste desse vídeo e do conteúdo que eu faço aqui no canal, não se esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal também, caso você não seja inscrito, leva nadinha, é só clicar aqui no botão vermelho e me ajuda bastante. E me seguir lá nas redes sociais, é arroba Pão com Pop no Instagram e no Twitter. Agora sim! Bora de react? Então vem comigo! Então, bora! Eu pedaço de pecado, do corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser seu namorado, ficar do teu lado, falar no ouvido que Você é a mais bonita, pedaço de vida, de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz Vem matar logo de beijo, acabou saudade Parece que ela tá se divertindo real cantando, continua maravilhosa, né? O mesmo cenário, o mesmo figurino, o mesmo tudo da primeira performance. Então ela continua assim, on point, maravilhosa e à vontade. Talvez o que eu tô percebendo aqui é que essa é uma música um pouco mais rápida de ser cantada, vamos ver como é que tá a respiração dela no canto, né? Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Tô querendo Tá maravilhosa, tá arrasando demais Uma voz que realmente te hipnotiza, né? Ela faz essa nuance e tipo... O teu beijo Ó O teu corpo Caraca! Arrasou muito, muito! Vem um pedaço de pecado, do corpo colado, vem dançar com Deus Quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no fim do que Vem matar logo o desejo, fazer esse vaqueiro feliz Vem matar logo de beijo, acabou saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Quero sentir teu corpo Quero sentir teu corpo Quero sentir teu corpo Tô querendo Quero sentir teu corpo Rolou até um ecozinho ali no final Um eco bem suave na voz dela Tô querendo Gente, que curtinha! Estão quantos minutos? 2h43 Como assim? Juliette Arrasou muito, gente Eu adorei, adorei a performance Eu adorei a música, nunca tinha ouvido Talvez eu precise ir lá ouvir a original Pra ver como é que ela fez essa versão Quais são as diferenças, né? Porque provavelmente ela trouxe aqui uma versão original Uma coisa que ela transformou pra ela Poder cantar de uma forma confortável, né? Assim como o Bença, essa música Foi uma continuação maravilhosa Pro Sessions Tô ansiosíssimo pras próximas Por enquanto, assim, de parabéns Ela arrasou demais, demais Irei fazer os reacts dos outros vídeos Assim como vocês pediram O pedido de vocês é uma ordem Queria saber o que vocês acharam Dessa performance maravilhosa Maravilhosa da Juliette Não aceito falarem que foi ruim Porque não foi, gente Olha isso aqui Maravilhosa Maravilhosa Contem aí nos comentários O que vocês acharam E não se esqueçam de deixar um like Nesse vídeo aqui Caso vocês gostem E se inscrever aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito Isso é muito importante E não te custa nadinha Rapidinho Me segue lá nas redes sociais É o Bocom com Pop No Instagram E no Twitter Assista ao vídeo de react de Bença Caso você ainda não tenha assistido E eu te vejo no próximo Sessions Um beijo E até mais E até mais Vamos lá.